Olá a todo mundo do mundo, eu sou a Dani Tamé e hoje estou aqui com um vídeo especial para você que pediu o desafio da torta na cara, hoje vai sair aqui no canal com convidados super especiais que vocês vão conhecer já já E para participar do desafio da torta na cara, hoje só tem gatos aqui no vídeo eu vou apresentar para vocês agora, vem para cá Rafa, Rafael, Leandro e Luiz, vinha garoto Esses serão os participantes do jogo de hoje e pode esperar aqui esses cabelos lindos aqui olha que belezinha, vai ficar maravilhoso hoje, então eu já vou explicar como são as regras do jogo Quem vai começar? Tira a tua mão aí vocês Então vamos às regras do jogo Com os três participantes a gente vai fazer um rodízio Vamos começar aqui com o Rafa e com o Luiz Quem acertar a pergunta continua na mesa e quem perder sai E aí vem o próximo participante que é o Leandro A gente vai somando os pontos e no final quem ganhar é aquele que vai sair mais limpo Não tem prêmio, não tem prenda nem nada porque estamos aqui com as tortas na cara Então vamos começar? Prontos? Prontos? Bom, então eu vou fazer a primeira pergunta, esse aqui é o nosso botão Quem souber, mão na orelha, aperta o botão para ter o direito de responder Podem segurar nas suas tortas uma mão, mão na orelha Só vou te pôs Já conselho a desviar, tá? Então, preparados? Posso fazer a primeira pergunta? Pode Pode? Eu estou sentindo que eles estão tensos, aqui está tenso o negócio Pode fazer? Então vamos lá Qual é o terceiro signo do zodíaco? Pô, essa é a queimagem aí, mãe Cri, cri Aquário Cri, cri Tem que bater, você não bate no barco Aquário Bate com força, rapaz Aquário E aí? Quá, 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 quá Você sabe como é que os dois é uma troca? Então, Rafa, torta no Luiz Responde Vai, capricha Posso falar, mãe, ele te responde Capricha Capricha A gente da família Aaaaaaah Aaaaaaah Aqui, ó, aqui está uma disputa de time, né? Dá uma viradinha pra lá Por que? São Paulo Contra Corinthians Quem vai levar a melhor aqui? Vamos ver Preparados? Preparados Como é o nome Do novo Talk Show da Record? Talk Show da Record? Aaaaaah Não pode porchar Errooooooo O programa da porchar O programa da porchar O programa da porchar Solta a mão Desce a mão nessa tortada Aaaaaah 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 Que da hora de bagulho, velho Olha, ele está realizando um sonho de infância Mano, eu sempre quis fazer isso, cara Faz 20 anos que eu queria fazer isso Aaaaaah 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 Qual o maior planeta do Sistema Solar? Plutão Acho que é Júpiter, né? É Júpiter Aaaaaah 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 Olha, por enquanto o Leandro está surpreendendo Está com dois pontos aqui Está limpinho E aí está Vai deixar ele assim limpinho Se não você está com os cabelos aí branques Aaaaaah Vamos Vai rolar uma arrebanche Como que vai ser Está preparado? Posso fazer sua pergunta? Mão na orelha Então Essa é fácil, hein? O que significa a sigla CET Aaaaaah 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 Vai Leandro Mostra o que você sabe CET 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 Aquele dado trânsito lá Isso Vai É o poder do trânsito Você acertou, vai É... Não, espera aí Eu me sinto pressionado Olha, o placar ali A produção está mandando fazer placar Vai, ó Cinco É... Quatro Centro Três Dois Um Vai Centro De trânsito Quá 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 Qual que é a coisa? Comparia de trape Comparia de trape Vai Vai Desconta Desconta Pete a tortada Ai, que da hora Que da hora Que da hora Tá sacanagem, né? Vai Um close, por favor Puta no olho que é puta O Leandro arregatou Sensacional Sensacional Mano, isso é gelado Muito bem, retomando aqui recuperados Agora temos Rafael e Luiz Se degladiando aqui Por enquanto O nosso placar está Dois pontos para o Rafa Dois pontos para o Leandro E o Luiz Está com zero Mas ele vai mudar Esse placar agora Tenho certeza Preparados? Essa aqui é da categoria Celebridades Vamos ver se vocês vão acertar Preparados? Mão na orelha, vamos lá Quantos filhos tem o ex-casal Angelina Jolie e Brad Pitt? Dois Quatro Quatro São seis São quatro filhos genéticos Quatro filhos mulheres São quatro Dois São adotados Então são seis É quatro Vai Luiz, desculpa Esse placar agora Faz a make A make de hoje Nós teremos um pancake A base é a cor Escavou Escavou Ele foi bonzinho Queria dizer que o Luiz foi bonzinho Ele nunca foi Vamos lá A próxima pergunta Essa é para vocês que gostam de quadrinhos e super heróis Vai ser moleza Eu sei que os dois gostam Gosta do Luiz? Gosto Qual o seu super herói favorito? Homem de ferro E o seu Leandro? Batman Então vamos ver quem é que vai acertar essa daí Qual é o verdadeiro nome do Batman? Bruce Wayne Uhuuu Ponto para o Leandro Vai Luiz Ponto para o Luiz Torta na cara do Leandro Vai lá Tá gostoso? Que bom Eu errei de propósito Tira do nariz dentro Tá Muito bem agora Quanto que tá o placar? Placar Tá dois pra todo mundo Tá tudo empatado aqui Então agora o empate entre vocês hein Preparado? Preparado Luiz? Preparado Posso perguntar? Essa é sobre música Vocês estão preparados? Então eu vou dar livre Então vamos lá Mamonas Assassinas vocês conhecem Complete a música É como aquele ditado que já dizia Pal que nasce torto Já fala da bacia Uhuuu Ponto para o Luiz Virou um placardinho Virada Uhuuu Na barba Barba de Papai Noel Olha que bonitinho Tá lindo Muito bem Preparados meninos? Já preparado Ó o Luiz virou o jogo hein Vou empatar agora Você vai empatar? Vamos ver O jogo tá acabando Tá na reta final Vamos ver quem vai levar Sobre cinema também Qual famoso personagem Falou a solene frase Hasta la vista baby Leandro? Esqueceu Eu me sinto impressionado Vai Cinco Muito bem Leandro Empatou o jogo de novo Vai lá Barba branca também Esses meninos gostam de barba branca Não sei o que tá acontecendo Atualizando aqui o placar Leandro 3 pontos Luiz 3 pontos E Rafa na lanterna 2 pontinhos Próxima pergunta Preparados Em que ano foi lançado o filme Alago Azul? Ah você tá de brincadeira né? Essa é fácil vai Porra Minha mãe foi no cinema assistir Sabia? Ela falou que tinha uns 17 anos Fazer a conta aqui Ó se ninguém souber Vou dar 3 alternativas Tá? Ninguém sabe? Ah não pode trocar pergunta? Não Sacanagem Porra Alternativa eu não vou conseguir Vai Alguém tem que chutar hein Primeira alternativa 1980 Segunda 1985 Terceira 1990 Certa Leandro Certa Leandro Corta na cara do Rafa Ah maluco Porra Mas era fácil da hora Caramba 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 Então meninos concentra em si Prepara E Mais uma perguntinha sobre cinema Qual é o nome do cavalo que aparece no segundo filme de Toy Story? Bala no Alvo Bala no Alvo Bala no Alvo Ponto para o Luiz Corta no leandro primeiro É no segundo Ah no segundo filme Achei que tivesse no segundo cavalo É a pegadinha Boa Lluiz Muito bem, agora vamos para o Tiratema Vamos pro outro seu troca torta Última pergunta desse game Vamos ver quem vai levar Vai ser o Leandro? Cadê a torcida do Leandro? Vai ser o Luiz? Façam suas apostas Como o Luiz está vestido de brasileiro Leandro de corintiano Vamos fazer uma pergunta sobre esporte Pra fechar Preparados meninos? O botão está aqui Vou até sair de perto Porque eu estou até com medo Em quais anos o Brasil foi campeão da Copa do Mundo? Vai Leandro O Rafa que vai falar se está certo ou não? O 5? Tem que ser o 5? Claro Não vai nem tentar Deixa eu ver Tem que ser na ordem? Não precisa, né? Não precisa Mas acho que vai ficar mais fácil 94 94, certo 98 Não? 2000? 98 foi o cargaço do Rafa Na França, é a verdade Não? Então Luiz, o prêmio é seu Tota na cara do Leandro Aproveita que é a última toca Faz a festa Com uma graxinha Você também, Dani Deixa eu dar Música Podem vir aqui agora que já estamos todos detonados Ô Laura E é desse jeito que a gente termina esse vídeo aqui A vitória foi do Luiz E olha, achei sacanagem Parabéns Espero que vocês tenham gostado Deixem o like Que olha as condições daqui né E é isso ai galera, valeu Tchau Música 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 Música